Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Eu sou Maximiliano Rocks e hoje trago uma novidade bem legal para todos vocês. Lancei aí a boa deste ano, lancei o próximo campeonato que eu vou estar organizando aqui no cenário brasileiro de Warcraft 3 e será o Brasileirão de Warcraft 3. Vou deixar o link na descrição aí do vídeo do YouTube com todas as informações caso vocês queiram conferir por lá. Mas basicamente o Brasileirão de Warcraft 3 vai funcionar de uma maneira parecida como é o Brasileirão de futebol. Então eu vou convidar 10 jogadores, eles vão jogar por várias semanas em formato de grupo geralzão mesmo, todos contra todos. E quem tiver na melhor colocação vai levar a maior parte do prêmio e já estou planejando também uma zona de rebaixamento, enfim, para a gente ter várias temporadas e para a gente movimentar com rodadas semanais o nosso cenário. Alguns detalhes que eu coloquei aí na postagem de anúncio que você confere lá no warcraft3.com.br. Então vão ser 9 semanas de partida por temporada e partidas aos domingos. Assim como é o futebol, né? A gente vai ter a nossa própria agendinha por aqui. Vai, claro, vai ter possibilidade de trocar o dia caso tenha urgência, mas em tese eu quero fazer aí todo domingo 5 partidas com os 10 jogadores para a gente ter um domingão cheio de warcrash, tá? Então já tem um planejamento começando em abril. Por que abril? Vai ter um sistema aí para você se classificar para o Brasileirão de warcrash 3 que é bem simples. Basta você estar em um ranking alto na W3 Champions. Caso você não conheça, a W3 Champions é o sistema ranqueado da comunidade. Você baixa, pode jogar dentro do reforge com vários servidores e um servidor brasileiro que a gente vai, inclusive, utilizar para o Brasileirão. Então, até agora eu não tive muita oportunidade, já fiz vários campeonatos, mas nunca a gente utilizou algo que beneficiasse tanto quem fica jogando muito na W3 Champions e esse vai ser o primeiro campeonato que eu quero utilizar por lá, esse método de classificação. Então, clicando aqui, tem como você ver quem são os melhores da W3 Champions. eu vou chamar uns 10 melhores, só por uma raça, né? Evitando Smurf, evitando conta repetida. Normalmente a gente sabe quem tem conta repetida por aqui. Então, por exemplo, quem estaria na zona de classificação se o campeonato começasse aí em breve e fechasse a temporada hoje? Seria o Papasou, o Misty, o Ed, o Sora, o Fear, o Pato, o Suede, o Chalke vai indo até os 10. Se alguém não aceitar, vai passando, vai passando, vai passando até a gente completar, fechou? Então, essa é a chance aí de quem joga e joga muito na W3 Champions subir o ranking, tentar buscar esse top 10 pra entrar no Brasileirão de Warcraft 3. Quem sabe eu mude isso pra próxima temporada. Quem sabe aí a zona de rebaixamento seja um pouco maior e pra você se classificar você tem que entrar na próxima temporada. Eu ainda vou anunciar como é que vai funcionar esse esquema, tá bom? Então, por que eu escolhi a W3 Champions? Eu acho que eu já expliquei, né? A maior parte da galera que joga na comunidade, joga muito por lá e ficar fazendo novos campeonatos só pra fazer isso acho que não é beneficiar tanto a galera que tá por lá. Então, essa é uma forma de você treinar e de você tentar a sua classificação por lá também. A gente já puxa aí os melhores do Brasil de uma só vez quem já tem auto-MMR pra chegar e chegar com showzaço todo domingão pra gente. A premiação eu já coloquei por aqui, a disposição total mas, por enquanto, tem algumas, não restrições, né? Mas ela vai vir de algumas formas que eu ainda não sei como é que será tão grande como é que vai ser lá no futuro. Eu tô dedicando 10% de todos os donantes da minha live para a premiação de cada temporada então, entre abril e maio, a primeira temporada do Brasileirão 10% dos meus donantes vão ser dedicados por lá eu vou entrar em contato com algumas parcerias vamos ver se você tiver interesse em ajudar o Brasileirão entra em contato comigo tem aí as minhas redes sociais na descrição você me encontra aí pelo Twitter, por vários lugares pode me mandar até mensagem pelo YouTube que eu entro em contato com você vou tentar abrir uma página no Metirino, mas está difícil e não sei se vai ter como fazer isso a tempo, mas tem ainda um tempo aí até se classificar, né? com a ideia de começar em abril, ainda tem um tempinho aqui e vou tentar buscar outras formas de serem definidas então vai ter uma premiação e essa premiação vai ser dividida para os 10 então o décimo lugar vai ganhar 1%, o primeiro lugar vai ganhar 35% e os demais lugares vão ganhar uma parte também então, um campeonato aí a mais provavelmente vai ser o meu grande campeonato durante todo esse ano para a gente ter uma agenda aí completa para a gente ter mais algumas coisas isso sobra daí, inclusive, o resto da semana para fazer outras coisas para eu continuar com alguns vídeos aqui no canal para sniper o pessoal da W3 Champions que eu sei que agora o pessoal está lá para a gente se dedicar também a alguns outros treinos quem sabe fazer outros vídeos e continuar campanhas, enfim abre espaço aí e tem uma agenda fixa em vez de todo final de semana você vira e perguntando vai ter rei da mesa? vai ter campeonato? o que está acontecendo? a ideia é que todo domingo vocês saibam hoje é dia de Brasileirão essa é a minha ideia vou colocar em prática aí vou anunciando mais coisas mas a grande ideia deste ano é este campeonato o Brasileirão e eu espero que vocês se animem, tá? qualquer dúvida pode mandar no canal do YouTube eu respondo com todo amor e carinho e se você está interessado em entrar no Brasileirão entrar ali no top 10 do Brasil começa a jogar na W3 Champions, meu amigo o local é sinistro é lindo demais vejo vocês nos próximos vídeos espero que vocês se animem qual é essa ideia e estão sempre aí para incentivar a comunidade Warcraft 3 até mais e abraços oi? oi?